E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Andy, volta com o Journey Nosso joguinho aqui bizarramente bizarro, estou sentado aqui esperando pra gente poder prosseguir Temos que entrar na cachoeira que abriu a cachoeira de areia Eu acho que chama cachoeira, o cachoeira é só de água, não sei Vamos seguir aqui e ver o que vai acontecer Se possível galera deixa o like no vídeo aí Eu tô pedindo já pra ninguém esquecer, isso ajuda muito aqui o canal e me motiva a trazer cada vez mais conteúdo Uh, deslizei Deslizar na areia é mó da hora Bom, pelo jeito nosso objetivo é aquela montanha rachada que tá saindo uma luz maluca ali Tem até um... uma estrela cadente vindo de lá Bora prosseguir, já posso movimentar? Ainda não posso Agora posso Deslizei, eu descobri que dá pra mexer a câmera também com a movimentação do controle Mas é uma bela de uma porcaria Tipo... Olha que merda, nossa que bizarro Então não posso ficar mexendo muito controle Se não, a câmera mexe também Vamos liberar esse negócio aqui Que até agora não vi utilidade a não ser aumentar o meu manto aqui Não sei, não é manto o nome, por que eu falo manto? Não sei, vai ser manto Bora Liberei Vai sair o que? Um monte de biluzinho Vai fazer alguma coisa diferente Ué, saiu um biluzão? Nossa Achei que ia ser um monte de negocinho Ixi, o que ele vai... ué Vou seguir ele Não sei o que ele vai fazer Ih, entrou na areia Ih, calma, me espera Eu queria sugar esse negócio, mas não sugo Sugoi Talvez isso seja pra enganar Tem coisa pra liberá-lo no outro lado E ele tá querendo que eu siga ele Opa! Olha o meu clone ali O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Poxa, que bizarro Ué Que doideira Tem dois agora, velho Vou imitar ele Uh Muito do louco ali embaixo Por que que ele fica dando essa espiruetada inúteis? Será que ele mostra o que eu tenho que fazer? Ué Interessante Eita Saiu um monte de biluzão Que até agora eu não entendi a finalidade disso Ih, eu monto nele Ih, que muito louco Nossa, agora sim Nossa, que da hora Caramba Nossa, o jogo é simples, mas é legal Me leva de novo? Ah, na moralzinha O que me leva de novo? Achamos um lugar perdido aqui O que que tem aqui? Tem um secret Ah, tem umas pedras malucas aqui Ele tá fazendo uns negócios pra mim Ou é eu que tenho que fazer? Ah, é aquele mesmo Aquele mesmo tábua que a gente viu antes Bom, ele já fez, né? Vambora Me leva? Não quer me levar, não Vambora Vambora Acho que tem uma luz estranha ali, velho Vai, 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 vai Sobe Você não vai me seguir? Vambora, vambora Uhul Caramba O que que tem essas pedrinhas aqui? Tem secrets? Tem nada não Tem nada não Tem nada a ver Vambora, vambora Será que a gente chega lá hoje ainda? Lugar muito do louco lá Para de dançar, eu Na moral Encheu o saco já O técnico não quer me levar mais? Ih, tá tremendo tudo Eita Chama o lugar loucão agora Ah, eu precisava subir lá Me dá esse negócio aqui Me dá, me dá, me dá Sobe, ele não consegue subir Vem em mim Não consegue sugar esse negócio De longe Cagada, né? Vai Suga Suga, suga tudo Suga tudo A gente sobe aqui Ah, não tem Ué Como que o maldito itin fez Para subir? Ah, eu quero subir ali Yeah, consegui Não sei como é conseguir Vambora Tá aumentando Tô aumentando meu bilu Tô aumentando meu cachecol aqui Meu amigo sumiu Meu clone Não sei o que é aquilo Vamos embora Blandinho é o jeito mais rápido Acabou meus negócios agora Se eu precisar, ferrou Ih, rapaz Cidade perdida Nossa, o cara tá lá Na esquerda, é isso mesmo? Vamos pra lá Me dá poder aí Me dá carona Não sei Quero ir lá naquela ponte Não sei se meu amigo Tá lá na direita Se ele tá aqui na esquerda Descer por aqui Vai Uou Tô ouvindo os barulhos bizarros Caramba O bagulho ficou maligno Do nada O bagulho ficou maligno Eu não consigo ir pra lá Gastei meu bagulho à toa, né Puta merda Tô com medo Na moral Vamos dar a volta aqui O bagulho ficou do mal do nada Subi nessa torre Tem vários trequinhos presos lá dentro Ah, ele me ajudou Boa Tem horas que ele vai me ajudar Aqui, libera isso aqui Vou liberar uns par de negócio Isso Entendi Vambora Vamos seguir Tentaram gastar meu jump Ih, rapaz Eita Que que é isso Não sei Só sei que eu tô Ficando com medinho aqui, velho Negócio pra me matar Me soprar pra longe Não sei o que vai acontecer, não Tá muito favorável Esse lugar agora Não Tá muito favorável Não tem como eu subir Me ajuda aqui Me ajuda a subir Boa Tô no topo Aham Liberar as lápides aqui Oh yeah Tá bem interestinho Esse jogo, hein Tiserna Tiserna É Tá muito bon Legal, só não entendi nada ainda Ih, vou liberar vários dos tapetes voador Vai me dar carona? Acho que vai, né? Tá, me dá uma carona aí Boa Uhul Caramba Yeah Galera, esse segundo vídeo eu tô gravando direto Eu não saí do jogo ainda Então eu não sei se eu sair Ele vai voltar pra tal capítulo Não sei ainda, eu tô com medo disso Tá, me largou em outro lugar Nossa, a areia aqui tá bem bonita Ih, rapaz, tô deslizando Oh yeah Dá pra eu rampar aqui? Quero rampar aqui, ó Uou Era isso mesmo que eu queria Altas rampages Eita Não sei se tem nada o certo Eu vou deslizando aqui Uou Uou, me deu carona ainda Ah, sacanagem, gastei meu jump à toa Tá Vamos jumpar aqui, vamos jumpar aqui Uou Entrar aqui, malandramente Acondicionada E eu vou sair no meio do monte de areia Ai Ai Eita O negócio ali atrás Vai, vai que alcanço Vai que alcanço Oh, sacanagem Na moralzinha Era pra eu ter alcançado Esse jogo me roubou Ah Na moral Pra onde eu vou agora? Bom, tem uns treco pra liberar ali Vamos lá Nossa, mas era pra eu ter alcançado Na moral agora Ah, sacanagem Anda, fio Que isso Olha, recupera meus negócios Liberei Aqui, eu liberei Mais um bichinho desse Nossa, tem um monte pra liberar Vamos lá Eu ia andar um pouquinho mais rápido, né, fio Essa luz que bate na minha cara do nada Ué Ah, meu amigo liberou lá do outro lado Boa Não vou ter que fazer tudo sozinho Não tem um jeito de eu subir lá de novo, não? Mas toda vez que aparece a luz no canto da tela É meu amigo que tá por perto Olha aqui Esse tapete tá piscando Ele quer fazer alguma coisa comigo Mas foi embora Não fez nada aqui Não faz nada Ah, tem um outro treco lá Por que você liberou o daqui Mas não liberou Eu não entendi Liberei Liberei Eita E agora Vai subir o negócio Tá tremendo tudo Mais tapete Mais papel Uau Não entendi Aconteceu nada Cara, que treco lá de cima Na moralzinha Será que tem que sugar Todos esses papéis aqui? Eu preciso ir pra lá Mas não sei como Uou Ah, ele não joga lá em cima o suficiente Ou será que? Ah Sacanagem Ele não sobe Sobe Não é nada Esperar todos os papéis reunir Vem tudo aqui Vem Não alcançou Ele não sobe Não estou entendendo É nada Como que ele fez isso? Olha só O R1 Ele faz um negócio diferenciado Ninguém me explica nada Vem pra cá Papel Vem Agora eu alcanço Ah, mentira É mentira Eu não alcancei É mentira É mentira Que eu não alcancei Tchau 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 Ah, oh yeah, aumentou meu negócio, oh yeah, tô aprendendo, tô aprendendo, meu bonecão ficou lá pra trás, meu amigo, não sei onde ele ficou, vambora, partiu, bora deslizar mais um pouco, passar no meio desse estreco aqui da ponto, não sei, então tá. Uou, nossa, muito bom esse jogo, onde eu tenho que ir? Rampar em algum lugar, ai dele, cara, não sei, só tô rampando, vambora, o caminho é um só, oi. Não tem jump, não tem jump. Uou. Ai. Os bichos entram na areia, eu não posso entrar, chegamos na caverna, caramba, eu tô enxergando nada, tá tudo muito laranja. Cacete. Tá ficando a tarde, é isso mesmo? Muito bom. Ó, o jogo tá muito bonito, né, velho? Se não me engano, esse jogo, ele era de Playstation 3. Se eu estiver errado, me corrigem. Uou. Muito bom, muito bonito. Tá, mas e aí, eu vou ficar deslizando pra sempre? Aham. Eita. Isso, eu não tô enxergando nada, tá muito laranja. Tem que fazer só deslizar? Ah, tá legal deslizar. Vamos tirar ela deslizando. Uou. Parece ouro aqui, velho, nem parece areia. Agora tá ficando escuro. Será que fica noite nesse jogo? Cacete. Cacete. O quê? Nossa, eu achei que ia dar de cara. Ó, que legal. Nossa, caí no abismo. Ah, acho que aqui a gente vai mudar de capítulo. Não é não? Deixa eu ativar esse treco aqui. Agora eu já tô na escuridão profunda aqui, hein. O bagulho tá ficando cada vez mais louco. Liberei. Sentei na Lusitia. Vamos ver uma ceninha. Esse bicho estranho em branco, eu não sei o que que é. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O bagulho parece que tá ficando cada vez mais maligno Ou é só a impressão minha? Ó, tem até uns raios ali Ih, o bagulho tá maligno mesmo Bom, dificuldade eu não encontrei muita nesse jogo ainda Não sei o que vai acontecer Liberamos mais um portão Só que eu vou finalizar o vídeo por aqui Se você não quiser perder o próximo Basta se inscrever no canal Ou voltar aqui amanhã nesse mesmo horário Ative as notificações para não perder nenhum vídeo Se possível, deixa o like aí E comente aqui embaixo o que está achando do jogo Eu ainda estou achando bem bizarro Beleza, então é isso galera Muito obrigado por assistir Valeu, falou e tchau